Você está dançando com o sete mais quente desse verão, DJ Assayag, em Salinas. Que é só uma, que é todo o tempo, o tempo é caro e eu tô vivendo. Ela é da bagaceira, e a do que o líder é nós, nós e soubeira. Ela é da bagaceira, e a do que o líder é nós, nós e soubeira. Obrigado.